Amor de minha vida Por todos os lugares que ando Não posso te esquecer Eu sinto uma saudade Que entristece os dias meus Não posso compreender Por que me disse adeus Adeus foi a palavra Que trouxe a decisão Todos nós temos direito De amar um coração A noite quando vai Um outro dia vem Mas sempre irei gritando Onde está meu bem? Onde está meu bem? Onde está meu bem? Que tanto lhe procuram Pra mim você não vem Onde está meu bem? Onde está meu bem? Que tanto lhe procuram Pra mim você não vem Talvez seja inútil Querer-me tanto assim Porque a desilusão Tomou conta de mim Agora neste mundo Eu vivo por viver Mas sempre irei gritando Onde está meu bem? 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 Que tanto lhe procuram Pra mim você não vem Onde está meu bem? Onde está meu bem? Onde está meu bem?